Estou bem. Quer compartilhar algo conosco? Fique à vontade. Uma sensação agora muito boa. O corpo está pesado, sono, mas foi uma viagem muito, muito boa. Eu estive em vários momentos da minha vida quando criança, mas foi muito diferente de outros processos que eu já fiz. Eu fui passando por algumas situações, mas de uma forma que cada situação que eu passasse eu ia ficar me nutrindo com mais força. Não dá muito para explicar, mas assim, mais forte. Aquilo que eu olhava que para mim era uma dificuldade, um peso. Hoje fui vendo de uma outra forma e assim, entendendo, e aquilo foi me dando mais força, mais coragem. Eu senti muita, vi muita luz. Senti como se tivesse uma pessoa colocando as mãos assim na minha nuca. E isso foi aquecendo, começando pela nuca. Tem uma hora que eu senti minha garganta até ressecada, mas ao mesmo tempo como se fosse saindo uma bola vermelha. Às vezes isso foi diminuindo e se dissolvendo, sabe? E foi me dando um alívio. Foram várias sensações, várias situações. Mas estou me sentindo muito bem, muito mais leve. Bom, eu consegui trabalhar também a questão da casa, tá? Vai dormir muito bem hoje. Eu já queria dormir agora. Esse estado de relaxamento é uma das coisas mais comuns de acontecer, né? Vontade de ficar quietinha. Faz parte da liberação de ansiolíticos naturais, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso.